Por que não paras relógio, não me faças padecer? Ela irá para sempre, breve o sol vai nascer. Não vem, só temo esta noite, para viver nosso amor. Teu badala me recorda, que sentiria tanta dor. É bem as horas relógio, pois minha vida se apaga. Ela é a luz que ilumina meu ser, sem seu amor não sou nada. Detenho o tempo, eu te peço, faz desta noite perpétua. Para que meu bem, não se afaste de mim, para que não amanheça. Detenho as horas relógio, Pois minha vida se apaga. Ela é a luz que ilumina meu ser, sem seu amor não sou nada. Detenho o tempo, eu te peço, faz desta noite perpétua. Para que meu bem, não se afaste de mim, para que não amanheça. Sim, para que não amanheça. E aí 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 E aí